Abertura 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 20.09.2013 Este é o último Distrito É entre os áreas de terreno 1, 2 ou 3 O ESR Obrigado. E aí, eu não sei o que você fez. A segunda parte... A segunda parte... A segunda parte... Eu não tenho que... Eu não tenho que... Eu não tenho que... Não, eu tenho que... Leo lebt, sim... Leo lebt... Leo lebt... Daneben Agora vamos lá. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Até esquina se abre, cara. Bato! Bato! Não sei se eu bato. Bato! Vai, ó. Paz, tchau. Ah, oh, ó. Vídeo! Vídeo! Bato! Vídeo! 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 O que é o que é? O que é o que é? Ah, Bastian! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não é possível, não é um problema. Não é possível, não é possível, não é possível. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?